Porra! O treino acabou, vai começar a luta de verdade! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! Porra, o que velho? Não, você devia ter corrido para a safe, porque o cara estava distraído com o outro. Ele nem ia ver você saindo da safe. Aí você ia sair da safe, você ia matar ele, porque você não ia ter visto no guide. Só que na adrenalina não dá para pensar muito não. Vai com ele, vai com ele! O guide se aproxima da sua posição, vamos para a zona segura! Já pulei! Pô, velho! Aí não tem taxa não! Péssimo! Pô, não tem compra não, velho! É, não tem taxa aí não, velho! É por isso mesmo! Pô, precisa de um asco de uma luz! Acabe com todos os alvos na A.O. Contrato confirmado! Hora de trabalhar! Não se preocupe não, Jor. Cai-se de suplementos pronta. Bunch inimigo ativo Vamos lá em cima, vamos lá em cima, vamos lá em cima na casinha Eu tô com a caixa de munição já Eu soltei sem querer a porra do silêncio mortal Ah, tem que esperar Tá esperando o de bagul pra caixa aí Deleca de armamento a caminho Soldado inimigo por perto Bunch inimigo ativo Bunch inimigo ativo Ó, tem cara aqui nessa casa Kit médico extra aqui Ataque de extra Ataque de extra O cara não fez um estrada desse? Aqui é Phoenix 3. Ataque a caminho. Eu não tenho inimigo. Caiu um pequeno aí embaixo. Marquei um equipamento. Vante inimigo ativo. Soldado inimigo por perto. Tá caindo mais negro aí. Ai perdi meu sensor. Marcando suprimentos. Cinco metros, cinco metros. Aqui, aqui ó. Tá com arma dupla, pistola dupla. Tá no outro lado agora. Pega esse cara aí, não deixa correr não. Rapaz, o que você fez ali que não acertou nada? Acertou. Marcando nova zona segura. Inimigo entrando na O. Onze metros, tem dois. Quase, quase, quase. Derrubou. Não usa não, não usa não. Ah, tem outro mano. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um embaixo. Tem mais um embaixo. Tem mais um embaixo. Escabe, escabe. Jogando granada. Só tem 20 de tempo. Passa o meio. As costas. Ai não. Tem uma estrela. O teu fone deve ser muito bom cara. Eu não escutei não viu. Nossa, é um fone de ouvido com celular mano. Não é nem fone normal. Segura o fone de ouvido com celular. Segura o fone de ouvido com celular mano. Olha ele aqui na janela na janela. Carro bem. Peguei movimentação. De pé, vamo! Anti inimigo ativo. Matei! Será que desistiram? Mas o Eric tá cheio de dinheiro. Poder eu comprar uma? 40 metros tem em cima. 40 metros é onde? Inimigo entrando na O. 40 metros. Só foi uma caixa aqui. Olha o cara aí. Ah é, serviu. Pegou? Pegou? Ele caiu na clema aqui. Pegou? Ele caiu na clema aqui. Pegou? Ok. Tem nenhum que subiu aqui. É que eu coloquei a clema no meio de todas essas armas. O cara não viu, né? O verde, solta o dinheiro aí pra comprar vant aí. Calma, liquidação. Segura. É verdade. Espera, espera, segura, segura. Vant aliado no céu. Atrás deles. Alvo em movimento. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. O cara está vindo. Nova zona segura destacada. Tô jogando normal. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Galera, quem tem mina aí? Quem tem mina? Quem tem mina aí? Ó, soltei uma mina aqui na escada. Compre coisa aí, pô. Compre um ataque aí. Comprei um ataque disperso. Tem um cara aqui perto também. Só não gasta o dinheiro aí. É. Vant aliado no céu. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Ataque de dispensão aliado chegando. Vai pra aquele local. Cuida por aqui. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Ponto marcado. Negativo. Desconsidera. Tem gás chegando. Vamos pra onde? Vamos ficar por aqui? Vamos esperar fechar, né? É, dá cá logo aí, cara. Não vamos ficar parado, não. Dá cá. Indo por aqui. Você é pedreira, Eli? Tá precisando de cá, porra? Dá cá. Dá cá, dá cá. Dá cá, dá cá. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair daí. Daí debaixo aí. É. Sistema trope ativado. Contato com tropas. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Atenção. Vão pra nova zona segura. O gás tá se aproximando. Atenção. Atenção. Tem um taunetal. O gás tá se aproximando. Ataque aéreo de precisão aliado. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado. Olha que sacadão, tá ali no vermelho, tá aí embaixo no prédio, mata, mata aí, tá aqui embaixo, ataque aéreo de precisão ali, estão perdendo o terreno, depressa, contrário fracassado, estão entrando, estão entrando, tá tudo embaixo, tudo embaixo, tudo embaixo, tá tudo embaixo, pega as costas aí, olha lá, eles tão virando em mim, porra, ajuda né mano, eu tô, eu tô, tô encheidando os caras, vocês não tão ajudando?